Fala comigo, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra ensinar a chegar em um dos pontos turísticos mais cobiçados de Arraial do Cabo Que é o quê? O deck dos pescadores E aí é ótimo pra fazer foto, muita gente me pergunta Eu já fiz vídeo no canal ensinando a como chegar Mas tem muita gente chegando agora também aqui no canal, né? Então não vai saber Às vezes não tá encontrando aí no canal os vídeos mais antigos Então vou fazer O caminho é o mesmo, não mudou nada, tá? É super fácil e super tranquilo de chegar também Tô sozinha, vou pra lá sozinha É lá no canto da Praia Grande, ó Eu já tô aqui em cima, vocês têm que subir Então pra começar Pra você conseguir chegar lá, você tem que ir pra Orla da Praia Grande Aquela Orla da Praia Grande E aí tem que entrar com a Flávia e a Lissandra Se você ficar de frente pra ela, né? A sua esquerda tem uma escadinha É só subir ela Pronto, você vai chegar aqui E vai caminhando por aqui Eu vou filmar todo o caminho pra vocês Vem comigo Ah, aproveita e já se inscreva no canal Deixa seu like Porque aí a gente não vai perder nenhum vídeo Nenhuma notificação aqui do canal, tá bom? Como eu falei, ó, não tem muito segredo não Vem daqui O páscoa E o legal é que vocês vão curtindo essa paisagem Maravilhosa Esse marzão de Arraial do Cava Peraí que eu saturei um pouquinho a imagem Aí Tentando clarear um pouquinho aqui Pra vocês conseguirem ver como é bonito esse lugar Então, ó Vocês vão curtindo essa paisagem E aí, olha como é que tá lá no canto Aquele canto mais bonito ali É onde é o deck, tá? E aí a gente vem pra cá, ó Segue reto Segue toda vida Gente, o legal do deck também É que lá do lado, ó Tem uma prainha Bem pequenininha E aí dá pra ficar curtindo ali É muito tranquilo Principalmente hoje, olha Gente, ai que paisagem linda Maravilhoso Principalmente hoje Que quase não tem onda Olha como é que tá bonito Tá super tranquilo Lá quase não tem correnteza Tem mais correnteza pra lá, ó Quanto mais pra lá Mais correnteza tem E aí vocês tem que ficar de olho Na bandeira vermelha, tá? Se tiver bandeira vermelha Sai fora Pra cá, ó Principalmente em dia sem onda É bem mais tranquilo Dá pra vir com criança e tudo Continuando Aqui Ó como é que tá bonito Ali é o deck, gente Ó E aqui tem uma escadaria de pedra Maravilhosa também pra tirar foto Vou mostrar de pertinho Pra vocês terem ideia A beleza desse caribe brasileiro, gente É bonito ou não é? Sim É lindo demais Comenta aqui embaixo, gente Qual praia que vocês gostam mais De arraial do cabo A praia grande é muito especial, né? Você tem duas opções Para chegar ao deck Que é descer a primeira escada E passar andando pelo mar Mas pra isso A maré deve estar calma e baixa A outra opção mais segura É continuar por esse caminho de cimento E descer a segunda escada Lá de cima Você vai conseguir ver os decks Hoje eu resolvi aproveitar a maré baixa E passar pela primeira escada E também pelo mar Esse gatinho aqui Tá maravilhoso, né? E aqui quando a maré tá bem seca Aqui por baixo Você consegue chegar Lá no deck dos pescadores Tá? Hoje o pessoal ainda tá indo lá, ó Tá se arriscando Pra ir pular Eu acho que tá tranquilo Pra chegar hoje também Agora quando tá com muita onda A gente não arrisca, tá? Eu já passei perrengue Quem me acompanha mais tempo sabe Não faça isso O caminho mais seguro Vai ser por cima Aqui, ó Olha, vou devagarzinho Que chique coisa na mão Olha, tem uma mulher que está lá na frente E ela tava com a água ralda Ela tava com a água ali no peito Na cintura Já tá no peito Observar aquele casal passando Se quiser pra eles Dá pra mim Ui Vamos lá Tem que tomar cuidado Porque tem muito buraco por aqui Então às vezes a gente cai no buraco Sem querer Ou Passei uma peixinha agora Tinha que limpear Tinha que limpear num buraco pra passar Até chegar nessa parte em rádio aqui, ó Tá dando pra passar? Tá, dá pra passar Mas tá um pouquinho de fundo Tá um pouquinho de fundo Tá Mas sempre tem um latinho aqui perto da pedra Tá, aí dá, né? Dá, dá, dá pra vir Eu não sei se eu passo de entrar Não sei se eu tô mais alta que ela Mas eu acho que eu vi que tem uma hora que eu tô de pôr Eu tô quase na metade do carro A parte mais crítica é ali na frente Vamos com calma Ai, que frio na barriga Agora eu vou ter que passar no fundo, né? É fundo, né? Como é que eu vou passar? Deu Obrigada Agora aqui tá rasinho Adeus Valeu, obrigada Consegui Caralho Deu certo Gente, eu não sei não só a pique que eu falei da última vez Eu vim correr, cair no buraco Mas, gente, tava com muita onda, né? Tava com muita onda, tava complicado Mas hoje deu certo Olha ali, já chegamos Obrigada, Deus Passando Uh, e é pertinho Cinco minutos, ó No final não, né, velho? No final não Olha a minha sorte no final, caramba Olha que eu tô passando Aí é sacanagem, né? A carrafica amarela tá mudando Caramba, gente No final Só que eu comemorei Ai, não, ó Aí sim Aí sim Olha a rainha aí, ó Do deck E olha que novidade Que novidade lá no deck Sempre Mas se vocês não quiserem passar por deck A dica é o restaurante de comida mineira Esse é o Arraial Mineiro Lá tem feijão tropeiro Que eu, como mineirinha, amo Tem tutu Frango com quiabo E, pasme Caipirinha de rapadura E cana Já viu um trem desse? Tem também outros drinks E sucos naturais E as sobremesas Deliciosas Gente, eu vou falar um negócio pra vocês O trem é bom demais da cota O Arraial Mineiro Fica perto da portaria do Pontal do Atalaia Ah, e se você não quiser sair da sua casa Ou da sua hospedagem Pra ir lá Você pode fazer o seu pedido Pelo iFood Outra dica boa É o passeio de bugue Eu recomendo o Arraial do Cabo Te Espera Que além de fazer o passeio tradicional Pelo centro de Arraial do Cabo Como Prainha Praia do Pontal Praia da Curvinha E Lagoa Vermelha Faz também um dos pontos mais procurados aqui A Ponta da Acaíra Também conhecida como Arubinha Passa também por pontos turísticos em Monte Alto Como o famoso quiosque da Andréa E se você mandar mensagem para o Pepeu do Arraial do Cabo Te Espera E falar que me segue Ganha desconto especial Já tem muitos seguidores aproveitando essa promoção Olha aí Aí daqui desse cantinho, gente A gente vai por aqui A gente vai sair lá no deck Essas casinhas aqui São onde os pescadores guardam material de pesca, né? Aqui tem uma associação dos pescadores Então é tudo deles aqui A gente passa aqui por cima E se você vier por cima E se você vier por cima Você vai ver na escadaria, né? Você vai ver até as plaquinhas indicando onde fica Cada deck, valor pra tirar foto Tem valor porque eles que preparam o pesqueiro, né? Eles que cuidam Olha só que lindo esse Olha que maravilhoso Gente, lindo demais, né? Tudo bom? Já é? Já é? Aí tem várias opções, ó Tem de coração E tem daquele outro ali Tem rede, como eu falei E pra lá, praia grande Gente, esse daqui foi o primeiro deck que teve Como é que você chama? Oi? Como é que você chama? Mister O Mister que tá me explicando aqui Foi o primeiro deck, né, Mister? Isso, isso aí Instagram é o primeiro deck dos pescadores A gente vinha aqui e atrapalhava o deck de vocês Pra tirar foto, né? Não, não atrapalha não Agora tá tudo certinho, né? É só vir pagar uma taxa Porque agora vocês fazem a manutenção Reforçou o deck Colocou o balanço, né? Isso aí E o pessoal vem cá aí, ó Olha que lindo que fica Vem, pessoal, vem até tirar foto de casamento Aqui Muita coisa Casamento, 15 anos, noivado, tudo De tudo, né? De turismo, de tudo Ó, tem sal de novo aqui O que vai curtir na praia Aí aqui, ó A gente tem que ficar assim Colocamos lá na mão Com o coração Não, 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 não Colocamos lá na gente Com o praia E olha só que Ui Que visual incrível Esse aqui do canto A água daqui é bem clarinha Imagina tirar uma foto aqui, gente Que lindo Pra cá tem mais opção de balanço também Olha a lenda Agora Ele tá cheio de tatu E aí tem esse aqui também Lindo Principalmente pra quem vai fazer fotos pra Wendy, né, gente? Muito maravilhoso Tirar foto aqui Qualquer um, né? Mas foto de casamento Mais bonito ainda Que cenário lindo Pra quem não sabe Aqui em Arraial do Cabo É muito procurado Pra foto do Luiz, viu? Que é chamado pra Wendy, né? A foto não está Esse aqui, gente, é o outro deck Fica aqui do lado Aqui também tem rede Também tem Balanço, tá? E a do seu gesto Não tô vendo seu gesto aqui Não sei se ele foi almoçar Mas é dele, ó Olha que lindo que é Ali ele fez bem grandão, ó Tem que passar ali por cima Eu passei do lado errado Pra cá, ó E aí, gente A taxa que cobra Tem gente que acha ruim de cobrar a taxa Mas é porque a taxa é de manutenção O deck, ele tem que estar firme, né? Pra oferecer segurança pra todo mundo O balanço também Não é fácil de fazer Isso não é a prefeitura que faz Isso são os pescadores, então Por isso, Natasha Ô, de casa Oi Tudo bom? Eu sempre vim aqui com o meu da Seu Gessa Pra colocar no vídeo, né, Seu Gessa? Você falou que ia fazer balanço Fez mesmo, né? Ficou lindo Ficou lindo Vai nascer umas coisas aí Ih, tem mais promessas, hein? Vindo aí, ó Que bacana e feriado Foi bom? Muito bom Verão voltando com tudo aí Graças a Deus Pode ir lá filmar pra galera? Obrigada, viu? A água tá boa pra isso mesmo Tá lindo Cheio de tartaruga hoje, né? Fazer o conteúdo hoje tá bom Nossa Hoje tá cheio de tartaruga Tá bom pra mergulhar Tá Pode ficar bom Valeu, obrigada Gente, se eu já estou me falando Que já tem de pedido de casamento Feito naquele balanço ali, né, Seu Gessa? Tem, tem, tem Que não é brincadeira, viu? Hashtag fica a dica Aí, ó Aqui Aqui são dois balanços diferentes, né, gente? Aí você escolhe Ou vai nos dois Ou Cada um Vai, vai, escolhe Ele vai, né? Pra cada um é uma taxa diferente Tá? Ah! Que maravilhoso! Ele colocou até um padinho aqui, ó Pra galera sentar Olha que legal Vou passar aqui por trás Pra vocês terem ideia Como que fica bonito, ó Olha que visual incrível, ó A menina tá nadando Porque aqui é rasinho, tá? Fiz super raso Olha a rede vista daqui de cima Como que fica bonito Sol batendo, ó Hoje tá um tipo de... Obrigada a Deus Olha, dias assim que eu agradeço a Deus E hoje eu vou trabalhar com esse tipo de museu Obrigada, adeus, ó I lay down and I play dead And I stay dead Baby, you'll get Sick of being a monster Out of my head Under my bed Think you're something Out of my nightmares Sit me right there But if I lay down and I play dead And I stay dead Then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt Never really noticed what you want With you I don't ever feel calm I can feel the sweat inside my palm Play with me like cats and a string You don't understand the pain that brings A gente tá na lua minguante, seu Jesse? Eu tô na lua minguante É bacana você conversar com os pescadores Porque aí eles conseguem te explicar sobre a maré Porque muita gente, seu Jesse, fica me perguntando assim Ah, mas qual que é a época que a maré tá alta? Qual o mês que tá alto? Qual o mês que tá baixo? Não depende do mês Não depende Todo mês existe duas maré Ela seca muito e enche muito Aham Os dois dias são com a lua nova Tudo na lua cheia Lua nova e lua cheia São as duas maré mais secas do mês Que seca tudo Aí tanto que secou Ficou tipo umas crateras aqui, né? De areia Crateras de areia hoje, né? Ficou os buracos Ficou tipo luna Na lua nova É seca de manhã Na lua minguante A maré é seca à tarde Na lua minguante Aí hoje a gente tá minguante Hoje vai secar mais ainda agora a tarde Ela seca à tarde Aí a gente consegue passar ali no campo Agora consegue Aham Entendeu? Quando chegar na lua nova Que é dia 25 Aham Aí é inverte A parte da manhã tá seca E a parte da tarde tá cheia Entendi Aí só consegue atravessar de manhã Aí vem a lua crescente É a mesma coisa Aí Da lua crescente Aham A parte da tarde De manhã tá cheia E a tarde tá seca E aí Vocês viram como é que é facinho Chegar aqui no deck dos pescadores? Foi mais uma vez um prazer Ter você aqui Acompanhando esse vídeo Gente ó Um beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau Tchau